Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, boca na minha pirota Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, pra boca na minha piroca 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 O, 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 J, J, FAL Não vai dar uma fantasia Banda, perna, perna Banda, perna Tchau, tchau